Bom pessoal, tudo bem? Eu tô aqui felizão da vida no dia 31 de dezembro de 2016, na virada do ano, pra agradecer vocês pela meta cumprida de 2016. Gente, foi muito bacana, a gente atingiu já alguns dias a mil inscritos, hoje acho que tá em mil e dezoito, mil e vinte inscritos. Muito obrigado, muito obrigado pelo empenho, por acreditar, por gostar dos vídeos, por curtir, por comentar, isso é muito importante, isso foi muito legal pra mim, isso me motiva muito a continuar aqui com o canal, produzindo vídeos e material legal pra vocês. Também quero contar com vocês por ano que vem, nessa construção dos novos temas, se você tem ideias, se você quer saber cabelo, maquiagem, antes e depois, visagismo, deixa aqui nos comentários os temas que vocês mais querem que eu fale, que eu posso, que isso vai acrescentar muito pra gente aqui no canal. Eu percebi também que o vídeo mais visto esse ano que tá terminando foi o vídeo de rosto redondo, gente. Todo mundo acha que tem rosto redondo, é isso então? Acho que sim, todo mundo acha que tem rosto redondo, a gente precisa conversar mais sobre isso, acho que isso é um tema importante para o ano que vem. Gente, não, não é todo mundo que tem rosto redondo, cada um tem seu formato de rosto, mas a gente vai falar mais sobre isso ano que vem. Bom, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu espero que vocês tenham um ano de 2017 cheio de saúde, cheio de felicidade, de amor, só de coisas boas e que a gente continue a crescer o ano que vem, que as metas aumentem e que vocês também continuem aí assistindo comigo os vídeos e participando aqui comigo. Isso foi muito importante pra mim. Muito, muito obrigado. Eu também quero agradecer a minha produtora, no Age, eles são incríveis, os vídeos são editados por eles e eles são demais, tá? Ficando cada vez mais legal. Obrigado, viu pessoal? Vocês são demais. Bom, que mais? É isso, é isso. Muita saúde, muito amor, muita paz pra todo mundo e muita beleza também, por que não? bom, se você já tá preparado pro ano que vem e você assistiu esse vídeo, dá um joinha no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito, compartilha com seus amigos, porque o ano que vem a meta é outra, tá? Muito obrigado por tudo, um excelente 2017, um grande beijo e até o ano que vem. Tchau!